Fala aí galera, o vídeo de hoje para mostrar o recebido que eu ganhei com um brinde do canal Diniz Detection, que ele fez uma live, ele é da França, um brasileiro que mora na França E lá ele tem um canal do Detectorismo, Raiz, que é muito bom, que eu vou deixar na descrição aqui o link do canal dele E algumas imagens eu vou deixar também do canal dele, para vocês conhecerem um pouco do canal do Diniz Ele fez sorteio de vários brindes, e eu fui sorteado, meu nome dele é o Diego Diniz, ele enviou para mim, chegou para mim hoje Esse recebido, e vou ver o que é, que tem nesse pacote aqui, e com muita sorte eu fui sorteado e ganhei né Tá abrindo aqui o recebido, deixei para abrir aqui em casa E gravar o vídeo também né, que eu falei para ele que ia gravar o vídeo falando do canal dele Um canal muito bom, é um canal de Detectorismo Raiz, ele faz Detectorismo em vários locais da França Com autorização do proprietário Vamos ver aqui Aqui tem um envelope card Tem um adesivo que dá Cli-Auto, Detector, Detectores né Aqui tem um cartão postal de Paris E aqui no envelope Tem uma caneta da Cli-Auto Tem um chaveirinho aqui ó, da Torre Eiffel né Tá embalado aqui ó, vamos ver Uma moedinha aqui ó O One Cent Uma moedinha dos Estados Unidos Uma pequena moedinha De um centavo Tem mais coisa aqui galera Não se esqueçam de Acessar o link aí e acessar o canal do Diniz aí ó Diniz Detection Mais um chaveirinho aqui da Cli-Auto Tem mais uma moeda aqui Uma moeda dos Estados Unidos né De Quarta, Dólar Mais uma moedinha Top também Tem mais moeda aqui galera Tem uma moeda aqui de 20 centímetros Mil novecentos E oitenta Nossa, eu passo na minha vista 86 centímetros É a República da França Uma moeda da Francesa Tem mais uma moedinha aqui ó Dez centímetros Mil novecentos e noventa Mais uma moedinha da França Essas moedas aqui galera Eu vou colocar no meu álbum Que eu tenho lá um vídeo aqui ó Tem várias moedas Antigas né Nacionais E também tem moedas Internacionais também Tem moedas Tem várias moedas aqui que eu ganhei também Do Jonathan né Do canal Explorando o Chile Detectorismo Tem moedas aqui da do Chile Moedas da Argentina Moedas da Tianamarca Estados Unidos Tem moedas aqui do Portugal Tem moedas aqui do Isso aqui é do Canadá Tem várias moedas aqui E essa moeda Vai fazer parte do meu álbum também É isso galera Não se esquece aí De se inscrever no canal do Diniz E esse foi o recebido aí Que eu ganhei do canal dele aí No sorteio da live Participei da live lá E foi contemplado E valeu por assistir galera Vamos com tudo aí E aí Icing my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like Rearranged it to my own domain Yeah I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots Skipping breaks Feeling lost Feeling great Popping off Singing straight Never stopped Never changed All the squad Here to play And I've got something to say Yeah I work hard Each and every day I get